Boa tarde a todos. Quero dar-vos as boas-vindas e agradecer a vossa presença em nome da Oficina do Livro e do Grupo Leia. E quero agradecer em especial a presença do Manuel Luís Bocha, que aceitou o convite para vir aqui apresentar este livro, Nunca te extraias da vida. E claro, dar os parabéns ao Manuel Forjás por este momento e por esta multidão que se reuniu aqui à sua volta. Eu acho que este mar de gente que está aqui hoje revela bastante daquilo que é o Manuel como pessoa. Eu vou ser muito breve, até porque há aqui dois oradores bastante melhores do que eu, mas queria dizer duas ou três coisas muito rápidas. Em primeiro lugar, quer dizer que este livro é um ato de coragem. Não apenas pelo resultado final, que é aquilo que agora todos nós podemos avaliar, mas também por aquilo que ficou para trás. se quiserem, pelos bastidores deste projeto. Isto é, enfim, o percurso que o Manuel teve de fazer até chegarmos a este dia de celebração. E a verdade é que este livro foi feito e foi refeito. Teve avanço e teve recuos em alturas que foram bastante delicadas para o Manuel e recebeu o contributo de variadas pessoas, de várias pessoas com, naturalmente, com sensibilidades diferentes. Mas em relação a isto, o que eu gostava de dizer é que o Manuel esteve sempre, mas sempre, incondicionalmente, esteve sempre receptivo a todas estas mudanças de rumo e a estas opiniões diferentes que depois construíram este livro. E até esteve receptivo ao facto de, a determinada altura, termos sentido que era necessário deitar fora algum do seu trabalho. Do seu trabalho e do seu tempo. E um tempo que, em particular, para o Manuel era fundamental e era precioso. Mas o Manuel confiou sempre na equipa, que o ajudou neste projeto, o que eu acho que é absolutamente louvável. E acho também que isto é uma consequência do seu espírito grandioso e da sua coragem invulgar. Mas embora se fale muito, por estes dias, se fale muito de coragem, quando se fala do Manuel, convém lembrar que este livro não é um livro escrito por um homem sem medo, até porque o super-homem só existe nos filmes e mesmo nos filmes ele às vezes tem medo. Pelo contrário, este livro é um testemunho profundamente humano, como, aliás, fizemos questão de anunciar na capa do livro. É um testemunho cheio de contradições e de dilemas que são próprios da nossa natureza enquanto mortais. Nestas páginas, o Manuel não se limita a defender aquela tese muito em voga, que é a de que, se tivermos um pensamento positivo, vai tudo correr bem. Hoje em dia há muitos livros que partem desta premissa. Pense positivo e vai tudo correr lindamente. Bem, pelo contrário, o Manuel sempre teve esta preocupação e sempre teve presente que essa fórmula pseudo-mágica muitas vezes pode ser uma violência para quem sofre. Eu acho que é para todos uma evidência que este livro retrata um homem com uma energia rara, mas também um homem que expõe as suas fragilidades sem nenhum receio. E, acima de tudo, o que é mais assinalável ainda, faz isto sem um pingo de autocomiseração. E, como sabe, essa é uma ratoeira que nós, humanos, tendemos a cair com bastante frequência. O Manuel não caiu nessa ratoeira. E estou convencido, aliás, de que é precisamente essa ausência de pena de si próprio que tem atraído tantas pessoas comuns ao Manuel e a esta história de luta contra uma doença que o afeta há vários anos. Foi essa qualidade invulgar que o transformou, embora ele não fosse um anónimo absoluto, mas que o transformou naquilo que eu acho que é uma espécie de recém-chegada à praça pública, mais mediático dos últimos tempos. O Manuel pode não ser o super-homem, que eu falava há bocado, mas, quer ele queira, quer não, é um herói para muita gente. Este livro, além de extremamente útil, porque nos ensina a conviver com o cancro e com pessoas que padecem dessa doença, é, sobretudo, um livro inspirador para a forma como vivemos as nossas vidas. Inspirador, enfim, para as pessoas que se debatem com esta ou outra doença qualquer, igualmente grave, mas também para todas as pessoas que enfrentam adversidades, sejam elas quais forem, mais severas ou menos severas. E como ninguém, nenhum ser humano, é poupado às dificuldades ao longo da sua existência, eu creio que toda a gente se revê de alguma forma neste livro. Porque o sofrimento, e acima de tudo, não tanto o sofrimento, mas a forma como nós lidamos com o sofrimento, determina uma parte fundamental da nossa evolução. Era bom que não fosse assim, mas é verdade que assim é. Para o bem e para o mal, saber lidar com o sofrimento define-nos muito enquanto seres humanos. Portanto, é nesse sentido que o Nunca te Traes da Vida é um livro inspirador para qualquer um de nós, dentro desta sala, lá fora e em qualquer parte do mundo onde existam homens e mulheres. E o Manuel também a mim me inspirou. Fez-me pensar e despertar para alguns aspectos que eu me orgulho menos, mas que estão ao meu alcance corrigir. Eu acho que todos vocês, aqui presentes, vão encontrar alguma utilidade nesse livro. E por isso, quero dizer-lhe que foi, está a ser, um enorme privilégio trabalhar com o Manuel. Foi um enorme privilégio para mim ter participado neste livro. E já agora, quero também dizer que é uma honra enorme estar aqui, agora, ao lado do Manuel, neste momento tão especial. Vou passar então a palavra ao Manuel Luís Gocha. Obrigado. Muito boa noite a todos. Penso que foi há coisa de três meses, três, dois meses, que o Manuel me convidou para apresentar este livro. A palavra não não existe muito no meu vocabulário cotidiano e, portanto, eu disse logo de suptão que sim. Só depois é que me apercebi naquilo em que poderia estar a meter-me. Porquê eu? Aliás, certamente que muitos de vós já colocaram essa questão. Porquê eu? Quando, ainda por cima, o Manuel conhece, perida com tantos oradores bem melhores do que eu. Bem, depois pensei, porquê não eu? E porquê não falar durante dez minutos a sério e sem usar um casaco espaventoso. Aliás, se olharem bem, o casaco do Manuel é bem mais folclórico hoje que o meu. Portanto, tudo bem, vamos lá. Então, ontem tirei o dia, todo o dia, aliás, faltei ao programa da manhã para ler, de uma ponta à outra, este livro. Eu conheço o Manuel e, curiosamente, o livro lembra-me, eu conheço o Manuel precisamente há 20 anos. Foi em 1994. Eu trabalhava na RTP, no programa Praça da Alegria, e entrevistei o Manuel na qualidade de diretor-geral da Livraria Bertrand. E, na altura, ele foi ao programa da manhã para falar de uma iniciativa sua, de forma empolgada, que era uma espécie de feira de livros no Chiado, a primeira edição. E lembro-me perfeitamente do impacto que o Manuel causou em toda a equipa, em mim também. Claro que é um homem lindíssimo que causa impacto em qualquer local onde esteja. Eu sou uma pessoa de muito bom gosto. E causou impacto, sobretudo, pela capacidade mobilizadora. Aliás, ela está patente aqui nesta sala. Eu já apresentei alguns livros e nunca tive uma plateia tão diversa e tão vasta quanto esta. Outra coisa que eu notei na altura e toda a minha equipa era a capacidade de liderar projetos. Ele fala e falava há 20 anos de uma forma apaixonada das coisas em que acreditava, dos projetos em que se envolvia, dos projetos que criava. E, portanto, ele deixou ali uma marca. E eu não perdi mais de vista o Manuel e a sua fantástica família. Claro que passei anos sem ver o Manuel, trabalho diariamente com a sua mulher, Helena, e, portanto, fui sempre estando a par do trabalho do Manuel e desta personalidade de infarto. E o que eu achei muito interessante na leitura deste livro é que este homem que eu conhecia há 20 anos, fonte de inspiração para muitas pessoas, está todo aqui, no livro. Portanto, 20 anos depois, em circunstâncias completamente diferentes, a capacidade de liderança, a capacidade objetiva de criar planos, a capacidade de mobilizar vontades, de mobilizar pessoas à sua volta, estão inalteráveis e estão bem refletidas neste livro. O Manuel deste livro não é o Manuel de há 20 anos. A vida tem coisas, como disse um dia o teu pai, quando aos 17 anos saíste de casa porque não te conformaste com um chumbo na faculdade. A vida tem planos. Há coisas que eu aprendi ao longo da vida e, certamente, vou aprender até ao último dos meus dias. A vida tem planos para nós. E, por isso, eu acho que, muitas vezes, não vale a pena fazer tantos planos porque a vida tem planos para nós. E a vida tinha um plano para o Manuel que se chama cancro. E aquilo que mais me toca neste livro não é o testemunho comovente ou o profundamento humano. é o testemunho desconcertante e desafiante. O Manuel desafia-nos, sempre nos desafiou. O Manuel impela-nos a agir. Este é um testemunho de alguém que trata o cancro por tu. Começando por chamá-lo de cancro. Aliás, há aqui jornalistas, aliás, grandes nomes do jornalismo, e se há coisa que me faz confusão em pleno século XXI é que ainda nos jornais das oito ou nos telejornais se diga fulano morreu de doença prolongada, quando, em muitos casos, nós sabemos que a doença prolongada tem um nome, é cancro. Ora, verbalizando a doença, verbalizando o nome da doença, é um primeiro passo para a enfrentar. Este testemunho desconcerta porque nos desafia a enfrentar os nossos medos. O medo está presente na vida do Manuel, mas ele não tem medo do medo. Ele não tem medo da vida. Aquilo que me parece claro neste livro é que, 20 anos depois, o Manuel continua a comandar, a liderar a sua agenda. É ele que lidera a agenda dele, não é o cancro. Agora sim, em parceria com o cancro, que certamente lhe estipula encontros com médicos, tratamentos, controlos, mas continua a ser a vida e a agenda do Manuel, liderada por ele próprio. E por isso é que eu acho que este livro, não sendo um livro de autoajuda, é um livro que necessariamente vai ajudar milhares de pessoas. Está a ajudar milhares de pessoas. Ele continua a ser uma fonte de inspiração porque ama a vida, porque celebra a vida, porque se recusa a fechar num isolamento, desperdiçando a vida. É claro que há aqui muitos pontos de apoio. Há aqui esta família incrível, a sua mulher, os seus filhos, que reagem a tudo isto de forma diferente, mas que... Eu tenho inveja da vossa família, como já disse várias vezes, à Helena. Talvez que seja filho de pais separados, neto de avós separados e sobrinho de tios separados. Não há ninguém que tenha resistido a um casamento. Portanto, eu invejo famílias. A sério. Eu invejo famílias. E a vossa família, eu encaro, sempre disse isto à Helena, eu estou mais com a Helena do que contigo, como um casulo de amor muito bem urdido, muito bem tecido, muito coeso. Vocês dão as mãos para enfrentarem junto o medo de forma diferente. A Helena muito mais recatada, o Manel muito mais histriónico, expondo as coisas, é a sua maneira de lidar com os medos e a sua maneira de lidar com o cancro. Mas eu invejo essa vossa união, essa vossa coesão. Eu acho que invejo aquilo que eu vejo em vós. Aquilo que eu acho que é uma família. Por isso, eu peço uma salva de palmas para esta família. Já disse à Helena que ela me podia adotar, mas eu acho que tenho idade para ser pai dela e, portanto... Bem, eu estava a falar a sério, já começo a dizer disparados, eu não posso demorar muito tempo a falar a sério. Outra coisa muito interessante, que eu acho que é um apoio muito forte nesta luta do Manel, é a fé. E aqui entra a maior das contradições, em meu entender. também o invejo por isso. Porque ele é um homem racional, a sua racionalidade está presente no seu dia-a-dia desde sempre, na maneira como fala com os outros, nos projetos que põe em marcha e depois acredita em Deus. E não acredita em Deus só porque ficou doente. Não. Ele sempre acreditou em Deus. Ele fala com Deus. E isto é uma contradição muito interessante, perceber como é que a racionalidade casa com a espiritualidade ao mais alto nível. E isto é por isso que eu acho que o livro é desafiante. O livro também nos impele, cá está ele a desafiar-nos, a refletir e a tentar perceber como é que é possível este tipo de contradição. Lá estou eu com inveja. Eu não acredito em Deus. Eu deixo aqui uma margem para a existência de algo que não sei explicar. Eu acredito na vida. Possivelmente estamos a falar da mesma coisa. Eu sou agnóstico. E portanto acho muito interessante esta contradição. O Padre João Siabra, que é o confessor, e isto vamos saber no livro, é o confessor do Manel, diz-lhe que Deus escolhe as pessoas que iam ter fé. Não fui expunido. De qualquer das maneiras, ainda há esperança para mim. Não, porque este livro impele-nos a isso. É o livro de celebração da vida. Eu gosto de livros. Eu não gosto de versões digitais de livros. Eu gosto de livros. Eu gosto de cheirar. Eu gosto do cheiro do papel. Eu gosto do cheiro da tinta. Este cheiro à vida, cheiro à praia, cheiro à sol, cheiro à mar. As coisas do que o Manel gosta. E é esta a mensagem mais importante que eu encontro neste livro. É que as pessoas não se distraiam da vida. A vida dura o que tem de durar. Todos nós vamos morrer. O Manel, possivelmente, encara a morte como uma fase importante da criação. Talvez da criação divina. Mas o que é certo é que é importante que nós não percamos o foco no essencial. Não é nas coisas pequeninas. Não é no sentimento menos nobre. É nas coisas essenciais. E isto é uma lição de vida. Passados 20 anos, eu encontro o mesmo Manel desafiante, aglutinador, mobilizador, que não se distrai da vida e que faz com que nós pensemos que esse é o caminho certo. Há pessoas maiores que a vida. Porque me tocam outras pessoas. Independentemente deste livro ficar para sempre, numa qualquer prateleira, certamente que vai tocar vidas. E por isso eu acho que o Manel é daquelas pessoas que valem a pena porque nos acrescentam. Eu cheguei a uma fase eu tenho 59 anos e eu sei que não pareço, mas ainda não fiz nenhuma plástica. Eu tenho 59 anos não sei se deveria ter dito isto porque provavelmente passava por 40. Eu tenho 59 anos e acho que há coisas que a vida me ensinou. Uma delas é só amar pessoas que nos acrescentem. O Manel acrescenta-me porque o Manel é maior que a vida. Por isso é um herói para mim. Obrigado. Eu calculo que toda a gente esteja cheia de fome para ir jantar e já cantam há imenso tempo a tirar imensas fotografias. Portanto, tentar resumir aqui os essenciais. Começar por onde? Para agradecer a todos agora que aqui vieram. Acho que muitos conhecem-me do Facebook mas não me conhecem pessoalmente mas pelo menos ficaram com uma primeira visão de como é que eu pareço e como é que eu sou. Mas a história do livro tem um bocadinho a ver com a história da doença. O livro e vou tentar reduzir isto tudo também 5 minutos para ver se nos esperamos daqui para fora mais rapidamente possível. O livro aparece um ano depois de eu estar doente quando alguém me alguém vem comigo vem estás doente tens cancro não tens cancro não sei sim senhor tenho cancro e essa pessoa diz-me uma barbaridade do género pois a minha mãe morreu de cancro há 5 anos e tenho um primo afastado do Piódão que morreu de cancro há 3 anos e tenho um primo em Luxemburgo que morreu há 1 ano e antes que ela matasse metade da população mundial eu perguntei-lhe desculpe lá mas qual é o o que é que você me quer dizer? qual é o objectivo da sua conversa? Aquela pessoa não estava evada de más intenções aquela pessoa procurava estabelecer comigo uma ponte afetiva uma ponte empática uma ponte de divisão de sofrimento mas estava obviamente a falhar completamente o alvo porque é uma das coisas que a gente sabe quando temos cancro e aqui nesta sala há de haver 20 pessoas com cancro que é uma coisa que as pessoas não têm consciência há sempre aqui 200 pessoas 20 têm cancro uns tiraram umas mamas as próstatas tiraram o tempo pulmão fizeram quimias o cancro está por todo o lado embora estejam todos com muito bom ar todos com ar muito ao contrário do e eu eu percebi-me que que era muito que era muito desculpem uma das coisas uma das primeiras consciências que ganhamos quando ficamos doentes é que vamos morrer mais cedo é que a probabilidade de nós morrermos mais cedo é bastante maior do que é para os outros embora morram 130 mil pessoas por dia a probabilidade de eu vir morrer mais cedo do que a minha idade normal dos 76 anos é maior do que é para toda a gente ou do que é para o comum dos mortais e portanto há uma coisa que eu não preciso eu não preciso que me recordem e não preciso que me recordem isso todos os dias portanto eu não quero saber de histórias de pessoas que têm a mãe que morreu de cancro não preciso saber estou rodeado dessas histórias e portanto comecei a pensar que havia um conjunto de mensagens positivas que eu podia passar para as pessoas que é para as pessoas não cometerem estes erros quando estivessem umas com as outras portanto tantas pessoas que sofrem da doença como as pessoas a outra coisa a outra típica a outra maravilhosa é o é o telefonema da pessoa que nós não vemos há dois anos e que nos liga e diz então Manoel estás bom? estás bom? eu tenho um cancro não te vejo há dois anos e ligas-me para perguntar se estou bom não não estou bom não estou bom não percebo o telefonema tenho um cancro e muito francamente não percebo para que é que serve esta conversa quer dizer desapareceste da minha vida e agora e portanto há enfim de repente comecei a publicar um conjunto de mensagens de postos no facebook e comecei a ter um feedback gigante das pessoas tanto das pessoas que têm a doença como das pessoas que vivem com a pessoa que tem a doença que muitas vezes passam por bocados piores porque enfim nós temos a doença temos a doença não há nada a fazer agora as pessoas que nos amam e que sofrem indiretamente como no caso dos meus filhos e da minha mulher que sempre me protegeram de mostrar o seu sofrimento depois ainda há um bocado um jornalista perguntava ai mas os seus filhos quando leem o livro e a sua mulher quando leem o livro você não acha que eles vão abaixo eu tenho certeza que eles vão abaixo devem chorar devem estar na cama às voltas e a pensar que eu posso morrer mais cedo enfim coisa com que eu tento denudadamente lutar mas o portanto o que tentei fazer foi em primeiro lugar um manual de doze don't de que que servisse as pessoas até para evitar que as pessoas continuem a mandar setecentas mensagens por dia a fazer perguntas e portanto agora tenho um livro e digo quando alguém me quiser saber alguma coisa digo vá faz-me um favor primeiro compro o livro se não tiver lá se não tiver lá a resposta para a tua pergunta eu poderei ajudar de outra maneira mas portanto isto era o espírito inicial do livro foi feita uma obra inicial ao contrário do que o Francisco Camacho não houve uma pequena mudança havia um livro completo já feito que foi inteirinho para o lixo portanto que estava uma cagada uma merda total ilegível uma coisa sinistra e graças a Deus o Francisco disse pá isto não sei muito bem como é que está a dizer mas isto não é uma coisa que se possa publicar e então e então refizemos o livro a partir de de uma de uma mini biografia minha ao qual se acrescentou a história do cancro apenas porque o cancro era um bocadinho o tema central mas principalmente porque ajudava a compreender a razão pela qual eu tinha um conjunto de conhecendo a minha vida como tu agora conheces depois de leres o meu livro fica mais fácil perceber a razão pela qual eu me exponho eu falo de certos temas eu falo despoloradamente da morte falo das pessoas que amo exprimo muito facilmente as minhas sensações as minhas emoções e portanto houve uma reconstrução total eu diria 100% do livro foi refeito em 6 meses e um dia um dia estou a tomar banho e é um dia em que eu tinha feito a radioterapia a radioterapia faz me cair do cabelo tinha 20 e tal metástases no cérebro pequeninas tipo verãozinhos de areia e depois tinha assim um um caroço de 5 centímetros assim uma coisa grande tipo bola de gol e portanto tinha feito tinha feito tinha feito a radioterapia e o cabelo passado 10 dias cai cai violentamente cai não cai aos bocados não cai aos tufos cai cai aos macos e um dia eu estou estou a tomar banho o cabelo a cair o cabelo a cair e comecei-me a rir comecei-me a rir e disse isto é divertidíssimo isto devia dar para fazer aqui assim uma história com piada um filme para o YouTube uma coisa qualquer e nessa altura apercebi-me eu tenho vivido sem sofrimento os últimos meses estou com muito pouco sofrimento com sofrimento moderado umas dores que vou controlando com borofen tive bons resultados da 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 ressonância magnética ao cérebro portanto a radioterapia aparentemente funcionou e um dia apercebi-me julguei-me que é da mensagem mais importante do livro ou seja o livro eu acho que vai ser muito útil mas vai ser mesmo muito útil para as pessoas com pouco acesso à informação pouco acesso à internet que vivem no interior que vivem isoladas que não têm informação que não têm pontos de comparação que não sabem a quem pedir ajuda portanto eu acho que o livro vai ter um valor tremendo para esse tipo de pessoas não é para aquelas que obviamente dominam as internets os twitters e rapidamente descobrem informação sobre qualquer coisa em 5 minutos na internet mas acho que a mensagem principal no fundo com que quero o que quero incluir no livro e que tem muito a ver com a minha maneira de viver e com a maneira como vivi toda a minha vida é isto pode estar mal pode estar mal economicamente para uma classe média que está cada vez mais fodida pode estar mal para os jovens que têm que emigrar para os empresários que estão falidos pode estar mal para pessoas que sofrem que têm dor que estão doentes para pessoas que chumbaram na universidade para pessoas que foram enganadas pelos namorados mas não é muito difícil eu sei que isto resulta de um otimismo psicótico genético que eu herdei da minha mãe que é uma doente e que me impede em todas e quaisquer circunstâncias eu eu ver o lado mal da vida eu nunca vejo o lado mal da vida não não e portanto a mensagem principal do livro acaba por ser por muito mal que te pareça a tua situação por muito sofrimento porque estejas a passar por difícil que seja o teu momento atual se estiveres atento se perderes um pouquinho de tempo contigo se tiveres os olhos abertos a tudo aquilo que te rodeia vais acabar por descobrir que a vida que a vida é uma dádiva divina no meu caso é uma dádiva divina que nós não temos o direito de desperdiçar e a vida está cheia de coisas boas a vida tem a minha família maravilhosa hoje estava um dia de sol absolutamente extraordinário nesta cidade incrível devo dizer que tive uma hora e meia a apanhar sol para tirar o verde das químios porque eu estava com um tom um bocado esverdeado e portanto fui tentar pôr um bocadinho de cor temos uma comida fantástica temos livrarias como a Bucolce temos livrarias como a Aleia temos amigos temos se vocês pensarem bem e pegarem numa caneta e num lápis descobrem todos os dias 50 razões maravilhosas pelas quais valeu a pena viver esse dia e portanto a ideia central do livro é essa é muito mais importante do que a doença é que as pessoas não se distraiam da vida e por isso o subtítulo é talvez o resumo central do livro que é eu sei que existe uma fortíssima probabilidade de vir a morrer mais cedo do que a maior parte das pessoas entre parentes espero francamente que isso aconteça sem sofrimento mas hoje em dia também há tanta morfina e tanta droga e tanta coisa que hoje em dia consegue-se controlar as dores quase todas mas eu sabendo que posso morrer da doença eu não deixo que a doença me mate os dias eu não deixo que a doença me mate e portanto faço mais uma vez com a ajuda da minha família principalmente hoje por exemplo foi um dia difícil para sair da cama às vezes é muito difícil porque acordei com uma dorezinha acordei mal disposta acordei qualquer coisa acordei cansado mas continuo a viver exatamente da mesma maneira viajar dar aulas dar conferências agora tenho um programa na televisão que aliás é extraordinário porque sempre toda a vida quis ter um programa na televisão e claro que nunca ninguém queria fazer um programa na televisão comigo até que tive a sorte de ter uma cunha de uma queridíssima amiga que vocês devem conhecer que se chama Rosa e que disse estou forte desta conversa deste programa de televisão o programa de televisão arranca e arranca para a semana e portanto e foi o que aconteceu e o programa de televisão arrancou mesmo para a semana muito obrigado Rosa a minha mulher que toda a vida me tinha me tinha me tinha apagado as minhas vocações de comunicador me tinha castrado querendo que eu fosse algo que eu nunca podia ser como é evidente um empresário um estudo de sucesso coisa para a qual manifestamente não tenho capacidade nenhuma e portanto e portanto conseguia agora nesta altura transformar-me enfim num comunicador de segunda ordem mas enfim não tenho muito mais para vos dizer queria agradecer muito o vosso tempo não se esqueçam de viver aproveitem o melhor que a vida tem trabalhem um bocadinho sobre o assunto escrevam as coisas boas que ainda vos falta fazer vejam o que é que vos aconteceu de bom hoje vejam o que é que vos pode acontecer de bom amanhã não se queixem todo o sofrimento é relativo todo o sofrimento é relativo e eu estive a falar no TEDx do Porto no sábado e uma das primeiras reflexões que me que me atropelou quando fiquei doente foi um dia chegar a casa ver os meus filhos pai eu costumo ser deitados no sofá a ver a Champions League e olhei para os dois e pensei sou um abençoado que me deem a mim todas as doenças do mundo mas que poupem os meus filhos eu aguento com tudo e Deus dá a carga que cada um pode aguentar mas não aguentaria provavelmente ver os meus filhos sofrer portanto todo o sofrimento é relativo e portanto aproveitem bem a vida tentem sorrir mesmo no pior dos buracos leiam o livro e se puderem passem a mensagem em particular naquilo que é a gestão das questões do cancro portanto quando alguém vos pergunto a próxima vez que encontrarem alguém e alguém vos disser epa a minha mãe morreu de cancro e estiver a falar com outra pessoa de cancro vocês dizem espera lá página 27 a linha C página 27 a linha C esse é o erro tipificado como muito grave e portanto não o repitas enfim obrigadíssimo pelo vosso tempo e paciência e até breve e se tiverem livros para assinar suponho que sim força e muito obrigado ao Manel que tem 43 anos e que leu também o meu livro e ao meu editor ao Francisco que confiou em mim estranhamente e aí